Música Alguém que se apresente ali como opção O raspão de cabeça ali do Arthur pro meio A bola na entrada da área, Carioca explode na marcação Vai se fazer mais um! Música O paranaense, na verdade, aos 13 minutos Olha ele aí, Juliano, dominou na entrada da área Batida forte! Coisa linda! Gol! Do Atlético Paranaense! Vai avançando, lançamento, a bola em direção a Juliano Passou essa bola, Juliano entrou na área Saiu o gol, a batida! Coisa linda! Gol! Saída do Gustavo, né? Olha o toque lá na área, vai pintar o gol do Atlético Bateu pro gol, Santini! Gol! Música 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 O Atlético se der o passe é bom, Juliano Santini na entrada da área Entrou, vai fazer, entrou, vai fazer, cruzamento, corte, bateu, o Atlético bateu e o gol! Música 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 Música